E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. E nessa videoaula vamos fazer aqui a correção das questões de matemática do vestibular da Univesp 2021, segundo semestre. E quero agradecer ao inscrito do canal aqui, o Paulo Santos, que me enviou essa prova aqui para que eu pudesse gravar esse vídeo, certo? Muito obrigado, Paulo Santos. Vamos para a correção, então. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você quiser ver outras provas como essa daqui, dá uma procura, dá uma pesquisada aqui nas playlists, tá? Tem uma playlist só da Univesp aí com questões de vestibulares. Questão 1. Em uma papelaria, os valores de uma caixa de lápis, de um caderno, de um fichário e de uma agenda, nesta ordem, formam uma progressão aritmética. Bom, já temos a informação importante que isso aqui é uma progressão aritmética, cuja soma dos termos é R$72. Se a razão dessa progressão é 1 quarto do valor do caderno, o valor do fichário é... Nós temos aqui uma progressão aritmética. Vou colocar aqui as fórmulas importantes que a gente precisa. Fórmula do termo geral. Na verdade, eu vou escrever aqui a minha progressão, né? Primeiro, né? Nossa progressão aritmética. E a... Formada por um caderno. Vou fazer assim, ó. A1. A2. O A3. O que mais? Um caderno, um lápis. Cadê? Caixa de lápis, caderno, ficheiro e uma agenda. Então, são quatro termos. Nossa PA tem quatro termos. Tá? O termo geral da PA... O termo geral da PA é... AN... Que vai ser igual a... A1... Mais... N... Menos 1... Vezes a razão. E a fórmula, ele deu também a soma dos termos, né? A fórmula da soma dos termos de uma PA, ou seja, dos N termos, vai ser o quê? A soma do primeiro mais o último. No caso, ali é o A4, né? Então, eu vou colocar a fórmula aqui. Multiplica a quantidade de termos. Tudo isso aí dividido por 2, tá? Então, essas são as formulinhas que a gente vai precisar aí para resolver essa questão, tá? A fórmula do termo geral e a fórmula da soma. Bom, aqui nós temos algumas informações, olha só. Tá dizendo que a razão dessa PA é igual a... Cadê? Um quarto do valor do caderno. Ou seja, um quarto de A1, tá? Por quê? Porque aqui nós temos essa ordem, ó... Cadê? Cadê? Deixa eu ver pra aí. Os valores da caixa de lápis de um caderno. Então, A1 é caixa de lápis. A2 é o caderno. A3 é a agenda. Aliás, é o fichário, né? E o A4. Então, a ordem que está aparecendo aqui são os termos da PA, tá? Então, aqui no caso vai ser um quarto de A2. O A2 é o caderno nessa ordem aqui. E mais? A soma, né? Foi dada também a soma aqui dos termos. A soma desses quatro termos é igual a 72 reais. Ele quer saber o valor do fichário. Ou seja, o valor do fichário é o A3. Ele quer saber o A3. Então, já vamos deixar indicado aqui que a gente quer saber o A3. Que é o terceiro termo da nossa PA. Bom, dito isso, as preliminares aí vão para as contas. E o que a gente vai fazer? Vamos escrever todos os termos em função de A3, tá? Porque aí fica mais fácil. Todos os termos em função de A3. Será que é possível? Vamos ver, ó. Dá para escrever em função de A1. Né? E depois colocar em função de A3. Também é um caminho possível também. Bom, vamos ver o que dá para a gente fazer aqui, ó. Vou pegar aqui o A4, né? Porque o N vale 4, já que só temos 4 termos. E o N representa justamente a quantidade de termos. Vamos substituir aqui, ó. Vai ficar A1 mais... Aqui vai ser 4 menos 1 vezes a razão. 1 quarto de A2, tá? Sendo que A2 é A1 mais a razão. É A1 mais R. Mas deixa assim mesmo. Deixa eu ver aqui. A razão está em função de A2, né? Vamos deixar assim mesmo. Bom, então nós temos aqui o A4. Vai ser igual a A1 mais 3 vezes isso aqui, ó. 3 vezes 1 quarto, né? 4 menos 1 dá 3. 3 vezes 1 quarto. 3 quartos de A2. Beleza, temos uma equação já. Vamos ver se a gente encontra uma outra equação, ó. Vamos substituir na fórmula da soma agora. Substituindo a fórmula da soma, nós vamos encontrar isso aqui, ó. A soma é 72. O que a gente vai somar? A gente vai somar o primeiro termo, o A1, mais o último termo. Você vê que o último termo é isso aqui, ó. Então, a gente pode colocar tudo isso aqui. Temos o A1 mais 3 quartos de A2. Então, ficou assim a nossa fórmula da soma, porque foi dado ali, né? 72 é a soma dos 4 termos. Está aqui, ó. Vezes a quantidade de termos sobre 2. O que é da fórmula? Bom, daqui a gente vai ter uma expressão aqui bacana. Vamos ver. Temos 72, que vai ser igual a... Aqui dentro do parênteses. Temos A1 mais 1 A, mais A1, dá 2. Duas vezes A1, com mais 3 quartos de A2. Isso aqui está multiplicando por 2. Passando a linha... Aí, a gente pode passar esse 2 dividindo aqui, o 72. Já fica... Dá uma simplificada aí, né, meu? Já fica mais bacana. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, ó. Vamos ter aqui, ó. O seguinte. Metade de 72 é 36, que vai ser igual a 2 A1, ou mais 3 quartos de A2. Pronto. Temos duas equações aqui, ó. O que é que dá para a gente fazer aqui? Ele é interessante. Podemos calcular a razão também, ó. Então, nós temos aqui o seguinte, que o A2 menos o A1 vai ser exatamente 1 quarto de A2. Então, nós temos condições de escrever aqui o A2 em função de A1 e vice-versa. Então, nós vamos colocar aqui, ó, que o A1, veja, a sequência dessa expressão aqui, ó. Passar o A1 para lá e esse 1 quarto de A2 para cá. Então, nós chegamos à conclusão que o A1 é igual a 1 inteiro menos 1 quarto dá 3 quartos. 3 quartos de A2. Olha que bacana, ó. E aí, acabou o problema, né? Vamos achar o A2 ali, ó. Acabou o problema. 3 quartos de A2. Podemos substituir aqui. Acabou o problema. 3 quartos de A2. Vamos substituir ali, ó. Já era. Vamos achar o A1. Achando o A1, a gente achou o A2. E achando o A2, a gente acha tudo aí. O que a gente precisa. Vamos aqui, então. Vê se você compreendeu, ó. Aqui eu tenho o A1 em função de A2. Vamos pegar esse A1 aqui e substituir aqui, ó. 36. Vai ser igual a 2 vezes o A1. Só que o A1 é 3 quartos de A2. Mais 3 quartos de A2. Portanto, nós temos aqui... Vamos arrumar isso aqui. Como é que fica aqui, ó. Esse 2 cancela com esse 4, vai ficar 2 aqui. 2 vezes 3, 6. Então, nós temos 6. Vai ficar 2 aqui embaixo, né? No caso. Não foi uma boa estratégia, não. Pera aí, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Como aqui é o mesmo denominador... Não vou mexer neles, não. Para ficar mais fácil. Aqui passou mal. Então, é 2 vezes 3, 6, tá? Vai ficar 6 quartos de A2. Com mais 3 quartos de A2. Totalizando aí, ó. 36 vai ser igual a 9 quartos de A2. Resolvendo isso daí, ó. 4 passa multiplicando. Na verdade, eu posso dividir aqui por 9. Vai ficar 4, né? Entendeu o que eu vou fazer, ó? O 4 vai multiplicar, beleza. E o 9 vai dividir. Então, já vou dividir aqui, ó. Dividir aqui por 9. Vai dar 1. E aqui vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Se ficar muito rápido aí, você me avisa aí no comentário, ó. Mas assim, ó. Esse 4 passa multiplicando 36, tá? Então, vai ficar 4 vezes 36. E o 9 está multiplicando aqui. Passa dividindo. Então, eu posso simplificar aqui. E multiplicar o 4 vezes 4. Vai dar 1 A2 igual a 16, ó. Que bacana, hein? Achou o A2? Eu venho aqui e acho o A1, ó. Consequência aqui disso daqui, ó. Vou achar o A1. Então, o primeiro termo vai ser o quê? 3 quartos de 16. Então, aqui vai me dar 1 A1 igual a 16 por 4 dá 4. Vai dar 4. E 3 vezes 4, 12. Que bacana, ó. Questão muito bem feita, hein? Então, eu tenho o A1. Tenho o A2. Eu consigo calcular a razão. Cadê a razão? A razão é a subtração aqui, ó. Aqui é a forma da razão. Isso aqui, na verdade, é a razão. Então, a razão aqui vai ser quanto? Razão. Vou colocar aqui, ó. Está meio bagunçado aqui. Desculpa, tá? É que eu estou fazendo na hora. Eu não fiz rascunho antes, então, vai saindo na hora aqui, entendeu? Por isso que está meio bagunçado, né? Não vai dar tempo de passar limpo, não. A razão, então, aqui, ó. É 16 menos 12, tá? A2 menos A1. 16 menos 12 vai dar a razão 4. Acabou o problema, né? A razão 4, eu pego aqui, ó. E calculo o meu A3. Então, se aqui nós temos a razão 4, tá? Então, A1 é 12. 16, 20 reais o caderno. O caderno, não. Como é que chama lá? O fichário, né? 20 reais, tá? Você tem aí letra C. Como é que você encontra esses 20 reais? Bom, é só você calcular o A3, né? Se você quiser, né? Se você quiser fazer pela fórmula, né? Mas aqui, ó. Vou colocar aqui pra você a sequência, ó. É 12. 16 é de 4 em 4. E 20. Esse aqui é 24 de lambuja, se você quiser saber também. Mas aqui pela fórmula, você pode chegar, ó. E tem o A1 que é 12. Mais 3 menos... 3 menos 1 que é 2, né? Então, é duas vezes a razão que é 4. E aí vai dar 20, né? Muito legal essa questão. Gostei, gostei. Mais uma aqui, ó. As funções fx igual a log de x mais k na base 2 e g de x igual a 2 elevado a bx menos 1, com k e b, números reais, se intersectam em dois pontos, sendo um deles o ponto 1 e 2, conforme mostra o gráfico. O valor de k sobre b é igual a... Então, nós temos aqui o ponto de intersecção aqui, 1, 2. Nós temos esse ponto aqui, chamado de ponto A. E nós temos esse outro ponto aqui, ó. Ponto B. Então, nós temos dois pontos em que essas duas funções aqui são iguais, têm o mesmo valor. Né? Então, a gente pode substituir esses valores aí, das duas funções aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá, começar. Como elas têm o mesmo valor, ó. Então, quer dizer o quê? O log na base 2. Quando o x for, olha só, quando o x for 1, o que é 1 mais k, 1 mais k, isso aí vai ser igual a g de x, no mesmo valor de x ali, ó. Então, vai ser igual a b vezes 1 menos 1, tá? Então, tem essa igualdade aí, por enquanto, tem essa igualdade. Olha que bacana aqui, já dá para fazer um esquema aqui, mas vamos fazer uma outra igualdade. Então, vamos explorar essa daqui um pouco mais, ó. É, definição de logaritmo. Quer dizer o quê? A base do logaritmo elevado ao expoente aqui, ó. Vai dar exatamente isso daqui, ó. Tá? É assim que funciona. Esse elevado a esse vai dar esse. Ok? Beleza. Agora, outra coisa. Vou fazer uma outra aqui, ó. Para montar outras equações aqui, quer ver? Nós temos o seguinte, ó. na base 2 de 1 mais k é igual a y, né? Quanto que é o y? Y é igual a 2. Nós temos também que 2 elevado a b, né? Que 1 vezes b dá b. b menos 1. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2 também. Olha aí que bacana. Aí já dá para sair o b já, ó. Que legal. Daqui já sai o b já. Então, isso aqui, ó. Essa g de x aqui, para x igual a 1, o ponto, o y dela vai ser 2, tá? Das duas, né? Das duas é o mesmo y aqui, ó. Então, acabou. Aqui já tem o b, já. Falta só o k. O k vai sair daqui também, né? Não matou a charada aqui, é. Só assusta no começo, né? Eu fiz até esprevidinho aqui, ó. Porque eu pensei que ia usar bastante espaço aqui, mas de boas. Então, vou aplicar a definição aqui, ó. De logaritmo, ó. 2 elevado ao quadrado é igual ao logaritmando, tá? Nós temos aqui 2 ao quadrado é igual ao logaritmando que é 1 mais k. Certo? Aqui nós temos 4 que é igual a 1 mais k. Portanto, o k é 4 menos 1. 4 menos 1 é 3, tá? Vamos ver aqui a condição de existência. O k pode ser 3? Sim, né? Porque vai dar um número positivo. Então, tá? Tranquilo, o k é 3 mesmo. Agora, vamos para o b. O b vai sair daqui, ó. Nossa, gente. Pensei que ia ser uma coisa mais complicada. Ó, observe que é a mesma base. Se é a mesma base, então, nós temos que igualar os expoentes, ó. Então, o b menos 1 é a mesma coisa que 1, né? b menos 1 é igual a 1. Só igualar os expoentes ali. Que de boa, né? Então, aqui o b é quanto? O b é igual a 2. Portanto, nós temos aqui que o valor de g de k, tá? O valor de g de k sobre b. É aquele aqui ali, ó. Então, vamos substituir, então, ó. O k sobre b deu quanto? Deu 3 meios, tá? Então, k sobre b é igual a 3 meios. Então, vamos colocar aqui, ó. g de 3 meios é o que a gente vai calcular. O que vai ser igual a 2 elevado a b. Atenção agora. O b é 2, né? b vezes o x, que é 3 meios. Tá? Menos 1. Complicou aqui? Desculpa, ó. O que tem aqui dentro da função é o x, tá? Então, onde tiver x, eu vou colocar 3 meios. E aqui na fórmula, 3 meios está multiplicando o b, tá vendo? E o b é 2. Então, tá tudo certo aí. Então, nós temos aqui que a g de 3 meios vai ser igual a calculando tudo aqui dentro do parênteses, ó. Vamos ver quanto que dá. Esse 2 corta com esse 2, dá 3 menos 1, ó. Que legal. 3 menos 1. Ou seja, vou fazer aqui na frente, aqui, ó. Nós temos o g de 3 meios é igual a 2 elevado a quadrado 2 elevado a quadrado Poxa, você imaginou que era tão fácil? Nem eu. Olha lá, isso aqui é 4. 2 ao quadrado é 4. Tá bom, né? Dá pra entender aí. Deixa nos comentários aí se ficou dúvida aí. Letra B. Questão 3. Em uma caixa há 7 canetas azuis, 5 vermelhas e 3 verdes, retirando-se aleatoriamente duas canetas dessa caixa, uma após a outra e sem reposição, a probabilidade de que pelo menos uma delas seja verde é? Então, vamos ver essa aqui, ó. Nós temos o total de canetas, vamos ver aqui o nosso espaço amostral. Número do espaço amostral. Número de... Na verdade, é o número de U, né? A gente fala o espaço amostral aqui, nós vamos... O número de U é o total de canetas. Quantas tem? 7 mais 5 mais 3. Dá quanto? 15, né? 15 canetas no total. Nosso evento é... Nosso evento vai ser ou sair uma caneta. Cadê? Duas canetas, né? Pelo menos uma verde. Pelo menos uma verde. Então, é a probabilidade de não sair nem caneta azul nem caneta vermelha. Deixa eu ver se eu consigo fazer dessa forma aqui. A probabilidade de que? Pelo menos uma delas seja verde. É, não vou complicar, não. Eu vou fazer aqui o sujeito mais simples que eu acho aqui na minha cabeça. É o seguinte, vamos fazer assim, ó. Temos 15 canetas, já viu, né? 15 canetas no total. Vamos retirar uma. Retirar uma caneta. Probabilidade de que pelo menos uma delas vai ser retirar duas aleatoriamente, né? Tá certo. Então, nós temos aqui o seguinte. Probabilidade de sair uma caneta no primeiro sorteio. Uma caneta azul verde no primeiro sorteio, ó. Probabilidade de sair uma caneta verde vai ser dada por... Total, você já viu que é que são 15, né? O 15 vai embaixo aqui, ó. Enquanto as canetas verdes nós temos 3, né? Então, na primeira retirada, ó, temos 3 15 avos de chance, tá? Na primeira caneta verde aqui, ó. V1. Na segunda, atenção, que na segunda caneta verde nós só temos 2 verdes, tá? E aqui nós só temos 14 canetas, que é sem reposição, cadê? Reatoriamente, ó, sem reposição. Então, diminuiu o número de canetas, tá? Vai ser isso aqui, ó. A probabilidade, então, total, como é ou uma ou outra, ou em uma ou em outra, vai ser a soma. A soma desses dois aqui, ó. Vamos ver. Com 3 15 avos dá pra simplificar, né? Vai ficar 1 quinto, não é isso? Vídeo por 3 ali, ó. Ou mais 1 14 avos. 2 14 avos dá pra simplificar também, vai ficar 1 sétimo. E aí, ó. Soma de frações. Multiplica embaixo. 3 vezes... 5 vezes 7, 35. E multiplica aqui, ó, cruzado, ó. 1 vezes 7. 7 mais... 5 vezes 1, 5. 7 mais 5 dá... 12, né? 7 mais 5 dá 12, né? 12, aí não tem, né? Não tem essa aqui. Sete vezes, peraí. 7 mais 5 dá 12, né? Aqui é a questão 3 alternativas. Ixi. Na minha conta. Na minha conta deu 12 e 35 avos, mano. Eita, né? Eu não entendi o que eu vou fazer aqui. Ó, na minha conta aqui deu 12 e 35 avos, hein? Vixi, não tem aqui, ó. Em uma caixa há 7 canetas azuis, 5 vermelhas e 3 verdes. Retirando-se aleatoriamente 2 canetas da caixa. Uma após a outra, sem reposição. Sem reposição. A probabilidade de que pelo menos uma delas seja verde, é? Ó, tem essa chance aqui no começo, né? São 3 verdes. Um total de 15. Depois tirou uma verde, só sobra duas. E... São... 14 canetas. Bom. Pelo gabarito, é a alternativa C, tá? Mas eu não consegui chegar, não. Aqui na minha esposa deu 12 e 35 avos. Depois eu vejo aí. Depois, qualquer coisa, faço um vídeo aí corrigindo aí, né? Uma errata, né? Faço uma errata aí. Se tiver errado aqui, faço uma errata, mas... Não tem a alternativa correta aqui, né? Ficou à frente. A área total de um cubo de aresta 4 centímetros é igual à área lateral. Tem um prisma reto de base quadrada com 8 centímetros de altura, conforme mostra a figura. O volume do prisma que tem 8 centímetros de altura é igual à... A área total do cubo que tem em aresta 4 centímetros é igual à área lateral de um prisma... Ah, tá. Então, a área total desse... A área total... A área total do cubo de aresta lateral... A área total desse pequeno é igual a... uma face do grande. É isso. É igual à área lateral. Ah, tá. É igual à área lateral do prisma reto. Tá, beleza. Vamos lá. A área total aqui do prisma pequeno. Área total do prisma pequeno. Você vai ter aqui... São 6 faces, tá? Então, é 6 vezes a área de um quadrado de aresta 4. Então, a área do quadrado é aresta ao quadrado. Então, vai ficar 6 vezes 16. Isso aqui é a área total desse cara aqui, ó. 6 vezes 16 dá quanto, hein? 6 vezes 6, 36, vai o 3. Aqui vai dar 96. 96 centímetros quadrados é essa área total aqui. E essa área total aí ela é igual à área lateral do prisma de base quadrada com tapa. Então, é a área lateral aqui, ó. Ele quer saber o volume do prisma. Então, se nós temos a área lateral quer dizer o quê? Quer dizer que 96 vai ser igual a... A área lateral é 4, né? São 4 faces. É 4 vezes. A área lateral é o retângulo. Então, é base vezes a altura. Então, é 8 vezes x. 8 x. O 4 dividiu o 98. Deixa eu ver se fica bom assim, ó. Não. Acho que é melhor multiplicar aqui, ó. Vai ficar bacana, ó. 96 que é igual a 4 vezes 8 dá 32. x. 32 passa dividindo. Nós temos que o x é igual a 96 dividido por 32. Isso aqui, se você fizer a conta, vai dar 3, né? E 3 vezes 32 dá 96. Beleza. 3 centímetros é aresta aqui da base quadrada. Ótimo. E o volume de um prisma é área da base vezes a altura, né? Então, ficou bacana aqui. Ficou fácil demais, ó. O volume aqui do prisma vai ser área da base. A base é um quadrado. E a aresta é 3. Acabamos de ver ali. 3 ao quadrado vezes a altura, que é 8. Quanto que vai dar esse volume aqui? Esse volume aqui vai dar 9 vezes 8. 9 vezes 8, você sabe demais que é a tabuada, né? Ó, 8 vezes 9 dá 80 menos 8, 72. 72 centímetros. Úbicos. Alternativa D. Em uma residência, a escada da sala forma com a parede de um vão livre, no qual foram colocadas três prateleiras. P1, P2, P3. Prateleiras ao chão e que eles se distante entre si, conforme mostra a figura. A soma dos comprimentos das prateleiras é igual a... Os comprimentos aqui, ó. Ah, bem de boa, né? Então, temos aqui o seguinte. Isso aqui é semelhança de triângulos. Vamos encontrar aqui. Ó, vou fazer aqui o seguinte. Temos o grandão. É tudo, né? São as quatro juntos. Então, temos a razão que é assim, ó. 4. 4X. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, né? 4X está para 4, assim como... Aí, vamos ver aqui, ó. Parede, mesma altura entre si. A soma dos comprimentos das três prateleiras é igual a... Vamos fazer o seguinte, ó. Assim como... Eu peguei essa altura com essa base. Agora, vou fazer assim, ó. Essa altura, tá? Com essa base, que é a P3, ó. Começar pela P3, ó. Então, é 3X, assim como... 3X está para P3, que é a base, hein? A de P3, ali, ó. Daqui vai sair o P3, ó. Tem X dos dois lados, você sabe como é que faz, né? Ó, pans, pans. Aqui vai dar 1. Aqui, cancela com esse, vai dar 1 também. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. P3 multiplica, nós temos, então, que P3... P3... Olha só, que coincidência, né? P3 é igual a 3. P3 é igual a 3. 3 o quê? Metro. 3 metros, né? Porque a medida aqui está em metro. Bom, já tem o P3. Vamos achar o P2 agora. E a razão é a mesma. Você vê que a razão aqui eu posso simplificar para simplesmente X, né? Porque é... Ó, é 4X para 4. 4X para 4 dá X, tá? Eu simplifiquei aqui. Essa razão aqui eu vou usar ela sempre. É a minha referência aqui. Agora, nós temos, ó. 2. 2X que está para P2. Eita! Coincidência, ó. P2 é quanto? Mesmo esquema, ó. X aqui, X aqui, que vai dar 1. E aí, você vai ter que P2 é igual a 2. Será que tem esse padrão aí, meu? Se aqui P2 é igual a 2, o P1 só pode ser igual a 1, né? Vamos fazer aqui a conta, hein? Aqui, pelos meus cálculos, vai dar... Vai dar 6, né? Ó, vai dar 6, mas vamos fazer as contas, ó. Então, aqui a razão sempre vai ser a mesma que a gente vai usar, tá? Porque essa aqui é a referência, ó. E aí, nós temos uma razão para P1. Assim como o X está para P1. Aqui. É isso mesmo, né? O padrão aí é esse, ó. Então, P1 é igual a 1 metro. P1 é igual a 1 metro. Me empolguei aqui, coloquei uma setinha aqui que não tem, né? Isso aqui é igual. Tá aí, então. Isso aqui parece um D também, né? Tá, mas é a pressa. Eu quero acabar logo, né? Aí, fica assim, né? Sai tudo feio aqui, peraí. Aqui é P1, tá? Soma no tudo aí, ó. Soma. 6 metros. De boa, né? Bem fácil. Mais uma, mais uma. Um estudante dispõe de folhas de papel sulfite nas cores azul e amarelo. No total de 200 folhas. Após utilizar 50 folhas azuis e 10 folhas amarelas, o número restante de folhas das duas cores ficou o mesmo. O número de folhas restantes da cor amarela é... Olha aí. Estava sentindo falta de um... de um probleminha desse aqui, ó. Nós temos folhas sulfite azul e amarela. Vou chamar de X e Y, né? Já sabe, né? Ó, X vai ser o quê? Azul. Y. Amarelo. Nós temos aí duas incógnitas, não é? Amarra, é. Lá. Desculpa a letra feia aí, mas é isso aí. Amarelas. Azul e amarela. Por que que eu sei? Porque eu li aqui e vi que tem duas cores. Tem as cores, tem as folhas amarelas e as folhas azuis. Por isso que eu sei que eu tenho duas incógnitas aqui para usar e eu já sei que é o quê? O sistema de equações do primeiro grau. Então, vamos ver aqui, ó. A soma, né? O que eu dispõe de sulfite nas cores azul no total de 200. Então, nós temos azul mais amarela 200 folhas. Após utilizar 50 folhas azuis e 10 folhas amarelas, o número restante de folhas das duas cores ficou o mesmo. O seguinte, ó. nós temos aqui x menos 50, certo? É igual a quê? Ay menos 10, né? Porque no final das contas ele ficou com a mesma quantidade de folhas. Então, aí, as duas equações que a gente precisa estar aqui já. Então, vamos passar as letras para o lado de cá para ficar bem bacana isso aqui, ó. Vou fazer esse sistema novamente. Vou escrever de novo, tá? Vou escrever aqui, ó, porque vai ficar muito louco. Esse sistema aqui é facinho. Ó, 200, certo? O y passar para cá fica negativo, correto? E aí, o 50 passar para lá fica positivo, né? Então, temos 50 menos 10. Já podia ter feito essa conta já, né? Mas é 40, você sabe. Mas o que a gente vai fazer aqui, ó? Método da adição para resolver o sistema. Vamos somar essas duas colunas aqui, essas duas equações e veja o que vai acontecer, ó. Nosso y vai para o beleléu. O problema é que ele queria justamente o y, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Ó, vai para o beleléu porque vai dar zero, né? Aqui nós temos 2x que vai ser igual aqui, ó. 50 menos 10 dá 40, tá? 40 com mais 200, 240. Portanto, o x, que é a quantidade de folhas amarelas, vai ser metade de 240, que é 120. Olha só, se eu tenho aqui as amarelas as 120, eu venho aqui da primeira equação, ó. substituo o x e acho o y. 200. Então, o y vai ser o quê? 200 menos 120, né? Passa para o lado de cá e fica negativo. Nós temos que o y é igual, olha só que legal, né? 80. 80 folhas aí, alternativa D. É, o número de folhas é restante. Ah, aliás, 80 é aquele que ele tinha no começo, tá? Opa, olha aí o vacilo, ó. 80 é aquele que ele tinha no começo. Calma aí, gente, não vai se afobar, não. Não vai se afobar, não. 80 é aquele que ele tinha no começo, mas ele gastou, ele gastou 10. O número de folhas restantes da cor é amarela. Então, tem que subtrair 10 aqui, ó. O final, no final, ele vai ter o quê, ó? y menos 10, tá? y menos 10. Podia ter usado aqui também, ó. 50, é, 120 menos 50, que vai dar a mesma coisa. No final, ele vai ter 80, né? Menos 10. É igual o quê? 70, olha só, hein? Se eu tivesse na prova, talvez eu tivesse errado aqui, pô. Não precisa de atenção, hein, cara? A pergunta é no final, então eu já tinha usado 10, ó. Usou 10 amarela, sobrou o quê? Só 70, só. Alternativa aí, aí. Por último aí, pra finalizar, porque tá ficando longo esse vídeo aqui, a tabela mostra algumas informações sobre o número de pontos feitos por um atleta nas primeiras partidas do basquete realizado pelo seu time. Considerando o número de pontos nessas 6 partidas e sabendo que a moda é 30 e... Olha só que legal, é a moda é 34. O que é a moda? A moda é o que mais aparece. Então se a moda é 34, quer dizer o quê? Que muito louco, hein? O valor da média e da mediana são respectivamente... Bom, uma questão, ele cobrou tudo, hein? Cobrou tudo. A outra vez, acho que era uma de média, né? Que ele cobrou as três. Tem que saber as três medidas de dispersão aqui. Bom, como 34 é a moda, moda é o que mais se repete. E você vê que só tem um 34 aqui, quer dizer que esse cara aqui é 34 também. E se não, 34 não seria a moda, tá? Moda é o que mais se repete, beleza. Ele quer saber a média, né? Vamos calcular a média primeiro que tá mais fácil, tá? Depois você organiza os dados aí. Vamos primeiro calcular a média, ó. Vou ter que somar tudo aqui. Essa parte é embaçada. Vou tentar somar aqui de cabeça, ó. 0 mais 4 mais 4 dá 8. Aqui 8 dá 14. 14 aqui dá 22. 22 aqui vai dar 26, né? Fica o 6. Fica o 6, vai o 2. Então, nós temos 5, né? Isso foi o 2, hein? 5, 7, 10, 6, 13, 15, 18, tá? Então, dou 18 aqui, ó. 186 dividido pelo total. São 6. 186 dividido por 6. Eita, tem que fazer essa divisão aqui. Quanto que vai dar, hein? 186. Então, média é isso. Você pega, soma tudo e divide pela quantidade que você somou aí, ó. Então, aqui vai dar quanto? 3. 3 vezes 6, 18, sobra nada. Show 6. 6 vezes 6. Aqui vai dar uma vez, sobra nada. Então, é 31 a média, hein? Já vamos ver essas alternativas? Ih, tem um monte, hein? Então, tem que calcular o resto. Pera aí, tem que calcular o resto. O resto é o seguinte. Ele quer saber a mediana, né? A mediana é o que está no meio, tá? Então, para calcular a mediana, você tem que colocar os dados aí, ó. O chamado roll, né? Tem que colocar em ordem crescente, ó. Então, começa com o 24. Depois, nós vamos para o 28. Depois, nós vamos para o 30. Depois, nós temos o 34. D4, mais uma vez. E depois, o 36, né? Aí, ó. Na ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que é a mediana? É o que está no meio. E ferrou, porque aqui são 6, não tem ninguém no meio. Então, o que você faz? A média. A média, ou a semissoma, né? Dos termos que estão no meio aqui, ó. Então, a mediana, eu vou chamar aqui de... Mediana, chama-se de... Mediana, mediana, med. Bom, a mediana vai ser o quê? 30, mais 34, né? Quando tem assim, ó. Se fosse ímpar, ia ter alguém no meio. Mas aqui, como é par, tem 2. Tem que pegar os 2 do meio. Dividir por 2, tá? Aqui vai dar 64. Dividido por 2. Olha que bacana. 32 é a mediana. Portanto, a alternativa T. E com isso, a gente finalizou aí a... Resolução, né? Das 7 questões aí de matemática da prova da Univesp. Bom, você viu lá que ficou uma aí. Eu não consegui chegar no gabarito oficial, tá? Na minha conta, deu 13,35 avos. E no gabarito oficial... Deixa eu ver se é essa daqui. No gabarito oficial, você viu lá que deu... É, acho que é 13, né? O meu deu 12. O meu deu 13. Cadê o negócio? Essa daqui, né? Então, essa daqui eu vou ficar devendo pra vocês aí. Mas se... Tiver mais tempo, mais pra frente aí. Tentar fazer de novo ela. E ver o que aconteceu, tá bom? No meu cálculo aqui, deu 12,35 avos. Mas eu devo ter passado alguma coisa despercebida aqui. Porque já... Pode ser que não seja tão simples assim, né? Pode ser que eu tenha que fazer umas combinações. Aí, de repente, mede. Mas eu vou dar uma pesquisada aí, tá bom? Fiquem com Deus. Boa sorte aí. Espero que vocês tenham conseguido a vaga de vocês. E não esquece, né? Deixa o seu joinha aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Tamo junto. É nóis. E aí, amigo. Gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal. Ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no... Arroba Pro Cablan. Tá certo. Ajuda o Pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.